Para você, como para a maioria dos grandes influenciadores hoje do mundo digital, a pandemia foi um grande divisor de águas para você rampear de vez? Sim, ganhei muito dinheiro, fiquei muito rico, muito conhecido, resolvi minha vida, game over, CPF é resolvido na pandemia. Cara, que incrível isso, né? Foi animal, foi animal, muito dinheiro, cara. Incrível isso. Que até me deu desconforto, tá? Porque eu vi muitas pessoas quebrando e eu crescendo sete vezes em cinco meses. Eu cresci 7x em cinco meses. E minha operação enxuta, minha empresa barata e eu tacando milhão para a conta. Falei, cara, não é possível, cara. E você vê os caras definhando, né? Definhando. Do modelo convencional. Aí eu tinha um escritório em frente à praia. Meu puto escritório em frente ao Mar de Santos. Hoje eu moro em Alfa, mas eu sou de Santos. Santos é bom para morar, né? Pô, você está de brincadeira. Que lugar para morar em Santos, cara? Aí meu irmão tinha uma agência. Ele entra, sei lá, para fazer o quê. Ele, minha cunhada. E eu falei, como é que estão as coisas? Pandemia. Tinha acabado de estudar. Ele falou, cara, perdi 50% dos meus clientes. Eu falei, em quanto tempo? Hoje. Eu falei, cacete, velho. E eu, 7x. E aí eu falei, meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a ficar na paranoia. Aí eu criei. Aí eu estou em frente ao mar. Olha que louco. Eu estou em frente ao mar, cara. Passou um navio. E eu olhando assim para o mar. Eu falei, anota aí. A partir de semana que vem, vamos começar um projeto chamado A Travessia. Que brisa. Que brisa, mano. Vamos atravessar. Ninguém sabia quanto tempo a pandemia. Eu falei, vamos atravessar isso. Vamos atravessar isso. A partir de agora. Estou no Instagram. Vou fazer lives terças e quintas para te ensinar a fazer renda extra. Cara, bombou a live. Eu ia falar, renda extra. Quem aqui tem uma garagem? Eu alugo a garagem. Quem aqui tem uma hora por dia livre? Sim. Passei com cachorro. Quem aqui? Minha cabeça começou a funcionar, irmão. Aí eu tive uma iluminação que eu falei assim. A partir de hoje, entra todo mundo no grupo Telegram. Vamos criar o dinheirômetro. Eu vou medir quanto de dinheiro eu estou te ajudando a fazer. Cara. Chegou em quantos? Escuta. Eu falei, vai dar uns 300 mil. Primeira semana, 1 milhão e 800. Nossa. O quê? Segunda semana. Pá, 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 pá. Aí eu criei 84 renda extras. Das coisas mais... Oportunidades. Da coisa mais simples. Eu tenho pessoas hoje, que estão me ouvindo, que elas criaram um negócio por causa do... Do renda extras. Do renda extras. Eu trabalho na Mitsubishi, 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 eu trabalho na Mitsubishi, o João Mitsubishi me mandou embora. Sabe fazer brigadeiro? Sei. A partir de agora você vai ter brigadeiro. A mulher hoje vive de brigadeiro. Mas como é que eu vendo? Sabe fazer brigadeiro? Eu sei. Mora onde? Mora num prédio. Bate na porta de todo mundo. Deixa uma amostra grátis, deixa um bilhetinho, deixa o teu WhatsApp. No outro dia, cara, fiz 14 mil reais. Aí o outro cara, pô, mas eu corto cabelo, cara. Não dá mais para cortar cabelo. Os caras não vêm para cortar cabelo, então você vai fazer um curso para o cara aprender a cortar cabelo em casa. Olha o cara. Vou fazer essa porra. Aí o cara começa a fazer tutorial, raspa a cabeça assim, e ele, caraca, eu já estou vendendo o curso de cortar cabelo. Aí você quer alugar. Foram 84. Bom, resumo da ópera. Seis semanas depois, 15 milhões de reais. Em 2020. Ali eu falei. 2020, 15 milhões de reais. O público não pagou. 15 milhões de pessoas. 15 milhões de reais. De reais. Que a galera fez. Devia ter umas 50 mil pessoas que devem ter participado disso. Então era coisa assim, 3 mil a mais, 2 mil a mais, 15 mil a mais, 20 mil a mais. E aí eu falei, cara, isso... E as pessoas foram sobrevivendo. Você foi ajudando as pessoas. E aí eu me senti útil. Realmente útil. Um absurdo. Útil. Falei, meu, eu estou ganhando muito dinheiro. As empresas fechando. Eu cheguei para os meus funcionários e falei, aqui a gente não vai fechar. Aqui eu estou com a grana para... Relaxa. Que a gente... Isso vai continuar. Mas eu preciso ajudar esse povo, velho. Porque eu me senti... Eu me senti meio... Não, foi fera. Meio imprestável, assim. E depois eu me senti muito bem. Chama A Travessia. E seu irmão realizou a travessia? Meu irmão... Da agência dele? Sim. Pivotou a agência, virou um negócio online. Hoje trabalha comigo. Está super feliz. E deu certo os 80 mil por mês. Até o seu irmão você conseguiu ajudar? Cara, até o meu irmão. Eu ajudei uma galera. Você também, pô. As que a gente sabe e as que a gente não sabe. Foi muito importante para nós. Porque para mim em 2020 foi algo muito importante. Porque quando as academias fecharam, e fecharam todas as academias, eu tive a oportunidade de abrir um centro fechado para atletas. Então, dentro desse centro de treinamento, que não podia entrar pessoas porque ele era muito pequeno, ele tinha 350, 400 metros quadrados, eu coloquei todos os atletas para treinarem, independente da marca. Todos estavam treinando lá. Ou seja, eles tinham um local para treinar. Porque até o atleta, se ele entrasse numa academia e a polícia passasse e visse alguém dentro da academia, multava a academia. E a multa era alta. Esse local, que era um local, não era uma pessoa jurídica, era uma pessoa física, eles não poderiam bloquear. Que é como se fosse uma academia particular. Os atletas treinavam. E nós gerávamos muito conteúdo no YouTube. O que nós conseguimos fazer com isso? Milhões e milhões de visualizações. O que nós conseguimos fazer com isso? Fazer com que as pessoas, dentro de casa, de alguma forma, se conectassem com o estilo de vida que envolvesse alimentação, atividade física, isso. Junto com isso, eu comecei a produzir vídeos no meu canal sobre treinos em casa. Eu e o Júlio. Várias estratégias de treino em casa. Então as pessoas, elas utilizavam o que tinham dentro de casa para treinar e se inspiravam e se motivavam nos vídeos onde nós treinávamos dentro da academia fechada. E aquilo distanciava ela de coisas que poderiam influenciá-la para uma vida mais sedentária. Ela se conectava com isso. Então muitas pessoas, no período da pandemia, dividiu conosco, mas assim, milhares de pessoas passaram pelo período da pandemia com certa saúde e controlando a questão de aumento de peso, entre outros fatores que foi muito preponderante na época da pandemia, por conta do trabalho que nós fizemos. Só tínhamos nós, né, Maurício? Só nós. Na internet inteira, todo mundo não conseguia comunicar fitness por conta das academias fechadas. Só tinha gente. Então, para nós, o ano 2020, a questão da pandemia foi um divisor de águas muito grande também. Foi. Mas foi, assim, foi assustador, porque parecia brincadeira de montanha russa, né? Ou melhor, parecia uma brincadeira de roleta russa, porque você girava e não sabia o que ia acontecer. Só que você só começou a perceber que era bom quando os resultados vieram. Mas até então era muito louco fazer algo na época da pandemia. É, parecia que cada semana tinha uma novidade muito louca, né? Alguém criava uma coisa muito disruptiva. Na minha fábrica, por exemplo, eu mudei boa parte dos reatores para começar a fabricar álcool em gel. Porque a loucura era toda envolvida nisso, né? Era álcool em gel, era máscara, era luva, era tudo isso. É verdade. Foi? Foi. 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 Obrigado.